Ok pessoal, então a gente terminou essa parte aqui de coleções Vejo que eu transportei aqui para o Eclipse e funcionou tudo perfeitamente Agora vou mostrar a parte de associações com anotações Vejo que a gente já explicou muito, mas muito menos essa parte de associações Na parte do XML, certo? E até eu vou renomear isso aqui para depois não ter problemas Vou botar aqui hibernate associações com XML Porque agora eu vou criar um novo pacote em que a gente vai Eu deveria ter marcado a renomear também a pasta do projeto, né? Tudo bem Então vejo que hibernate associações com XML Deixa eu botar aqui, renomear também a pasta do projeto Está renomeando aqui Para a gente não misturar, então esse aqui com XML E agora eu vou criar esse aqui, esse jave hibernate aqui Também vou botar aqui jave hibernate com XML Novamente Novamente aqui Eu esqueci de renomear a pasta aqui Então vou renomear Renomear a pasta também Ele vai ficar jave hibernate com XML Aqui deu um probleminha de referência Deixa eu ver o que aconteceu Resolver problemas de referência Ah sim, porque daí ele perdeu a ligação do Do SLF Porque como foi mudado o nome da pasta Ele acabou perdendo aqui a referência Tudo bem Vamos entrar aqui Jave hibernate beans E aqui vamos pegar aqui Onde está aqui SLF4j E esse cara aqui, né? Ok Pronto Já não temos mais problema de referência Ok O que eu vou fazer aqui agora Aqui eu também Deixa eu ver o que deu aqui Como a gente acabou renomeando aqui Então ele perde alguma coisa mesmo Por causa do hibernate, né? Não tem problema Eu acho que vou pegar e vou ajeitar mesmo Para não termos problemas Com isso aqui Tá Hibernate, associações Vejo que ele perdeu a referência Aqui das bibliotecas Aqui Então deixa eu adicionar, então Os jaras aqui Como eu acabei renomeando São coisas que acontecem, né? Você tem que saber se virar Tá Vamos pegar aqui Pode ser aqui do Java Hibernate XML Bib Eu vou pegar todas as bibliotecas aqui Deste daqui mesmo Pronto Vejo que já Sumiu os zeros aqui Então aqui no resolver A gente simplesmente vai selecionar, então A pastinha onde eu tenho as minhas bibliotecas Ok? Por exemplo aqui Esse cara aqui Hibernate 3 Está dizendo que não conseguiu encontrar Vamos andar Resolver Então nós vamos pegar lá do hibernate Vamos pegar aqui o hibernate 3 Certo? Deixa eu ver aqui Uai Esse problema foi resolvido Deixa eu ver aqui O que que deu aqui Bibliotecas A princípio está tudo ok Não, está ok sim É uma recuperação tardia Lá Da recuperação das bibliotecas aqui Ok Então agora Tudo porque a gente quis renomear Para ficar uma coisa mais bonitinha E acabou dando Isso aí tudo Tudo bem Agora Os outros aqui Está tudo ok Certo? O ideal é fazer É sempre deixar As bibliotecas dentro do mesmo projeto Que daí você não perde Essa referência Então Não vai ter problema De você acabar se perdendo Tá certo? Então olha só O que eu vou fazer aqui com vocês Vamos criar então aqui Um novo projeto Java Ok Onde a gente vai trabalhar Então dentro do NetBeans Com Deixa eu ver aqui Hibernate Hibernate Anotações Associações Ou seja A gente vai trabalhar com Associações Usando Anotações Ok Definir como projeto principal Ok Vamos finalizar Veja que a gente já tem Um Hibernate Associações Só que com XML Certo? Veja que isso aqui Todo ele Foi com XML Certo? Então o que eu vou fazer Eu vou pegar esse Com anotações Que eu já comecei a fazer Aqui ó Que é esse meu Esse meu gera tabelas Vou pegar esse pessoa E vou pegar esse Hibernate 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 Props Aqui E vou copiar Isso aqui Ali dentro Do novo Que eu estou fazendo Aqui agora Vamos colar ele Aqui dentro Certo? Hoje era Hoje era Ah, tem que adicionar As bibliotecas Então aqui Adicionar Bibliotecas Deixa eu pegar aqui A daquele Que a gente já trabalhou Com anotações Deixa eu abrir aqui Java Hibernate Anotações Olha, vejo que as bibliotecas Até eu vou copiar Essa pastinha aqui Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ir lá E copiar ela Está aqui Bibliotecas Botão direito Copiar E agora a gente vai colar Veja que eu estou copiando Do próprio Eclipse Isso não tem problema nenhum E vou colar dentro Desse novo projeto Aqui Que eu acabei de criar Aqui agora Que é Java Anotações Associações Vamos colar Isso aqui aqui dentro E agora eu só vou Adicionar Dentro As bibliotecas Aqui dentro Do nosso próprio Da própria pastinha Java Hibernate Netbeams A pastinha Do nosso projeto Que é Hibernate Anotações Associações Bibliotecas Então aqui As minhas bibliotecas Pronto Já subiu O boeiro aqui em cima Vamos compilar Aqui Então agora A gente vai começar A parte de Associações Certo Então Qual vai ser A primeira associação Vocês viram Então naquele Projeto aqui Em que a gente Trabalhou com O xml Então veja Que a gente fez Tudo isso aqui De associações Tá ok Talvez eu não precise Mostrar tudo isso aqui Porque Acreditei que eu mostrando Alguns exemplos Já conseguirão fazer Os demais Tá ok Então aqui Então aqui a gente Viu aqui Por exemplo Esse endereço E esse é pessoa Então deixa eu Até vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou copiar O endereço E a pessoa Dá aqui um ctrl c E vou E vou colar Aqui dentro Do nosso projeto Eu vou botar aqui Na raiz mesmo Por enquanto Depois a gente Muda aqui Tá ok Então Eu tenho pessoa Eu vou apagar Esse meu pessoa Deixa eu ver O que eu tinha Aqui no pessoa Naquele exemplo Que a gente usou Com xml Nós tínhamos Código E nome É Vamos fazer uma coisa Mais simples Deixa eu apagar Esse aqui E vamos fazer Uma coisa Mais simples Aqui Deixa eu só Renomear aqui Para pessoa Então a gente Fez uma associação Deixa eu refaturar Aqui A gente fez Pessoal aqui Uma associação Entre endereço E pessoa Esse meu gera Tabelas aqui Deixa eu ver Como é que tá aqui Annotation Deixa eu ver Qual o erro Que eu tenho aqui dentro Não Não tenho erro Agora sumiu o erro Aqui Muito bem A gente só vai ter Que então Pessoal Agora a partir Da minha próxima Videoaula A gente vai Criar as anotações Aqui de endereço E pessoa Para que eu consiga Ter uma associação Um para um Entre eles dois Tá ok É muito importante Que vocês Tenham assistido O que eu mostrei Aqui Por exemplo A explicação toda Que eu dei aqui Quando a gente fez Associação Um para um Usando Usando aqui É simplesmente Os mapeamentos Aqui Então De pessoa Para endereço No modo Xml Então Veja que a gente Usou aqui Um para um Agora na próxima Videoaula Eu vou fazer A mesma coisa Só que usando Anotações Valeu Obrigado Até a próxima Tchau Tchau